Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sou um pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Advanced Warfare, só que esse vídeo não vou passar nenhum tipo de notícia ou informação pra vocês, nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o Advanced Warfare, sobre tudo que já foi mostrado e a gente já conhece do modo multiplayer do jogo, tô devendo esse vídeo pra vocês já faz um tempo, né, a revelação do modo multiplayer foi na segunda-feira passada, então já temos mais de uma semana aí de revelação do modo multiplayer, desde então eu só venho trazendo vídeos informativos pra vocês, hoje o vídeo é opinativo, eu sei que muitos de vocês gostam, muitos de vocês tem interesse em saber o que eu tô achando, minha opinião sobre o jogo e hoje eu vou falar aqui pra vocês o que tem me agradado e o que tem até mesmo me desagradado até o momento. Bom, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que dar um destaque pra toda a mudança que tá acontecendo, eu cheguei a falar na minha live, né, quando eu fiz no dia do evento do modo multiplayer, que na minha opinião o Advanced Warfare é a segunda grande revolução do modo multiplayer de Call of Duty, da franquia COD ali. Qual que foi a primeira? COD 4. O COD 4 foi onde a base do que a gente tem hoje no modo multiplayer de COD, a base do que é hoje o multiplayer e o sucesso que o COD atingiu foi formada, né, foi a introdução dos perks, killstreaks, diversas armas, uma gameplay fluida a 60 FPS, sei lá, várias mecânicas que formaram o modo multiplayer como a gente conhece hoje. Desde então esse padrão foi mantido, né, COD 5, MW 2, BO 1, MW 3, BO 2, Ghosts, e claro, sempre tiveram algumas mudanças, principalmente a partir do MW 3, do MW 3 pra frente, eles começaram a cada vez mais querer mudar as mecânicas do jogo, as mecânicas do multiplayer no caso, né, nem do jogo, do multiplayer. O que são essas mecânicas? É, o Crater Class, os Killstreaks, é, sei lá, de repente uma classe de armas, coisas desse tipo, coisas que não afetam diretamente, é, digamos assim, a gameplay do seu personagem. Afetam no sentido que você, tendo, sei lá, no MW 3 você pode jogar de suporte Strike Package, você vai pegar Killstreaks mais rapidamente, mas isso não tá afetando a forma como o seu personagem se movimenta e coisas do tipo, são apenas modificações pra você, é, jogar de uma forma diferente com as mecânicas do jogo, né, isso aconteceu a partir do MW 3 em todos os CODs, né, o BO 2 teve o Crater Class diferente, Scorestreaks, que era tudo por pontuação, como vai voltar a ser no Advanced Warfare, enfim, tiveram várias mudanças na mecânica, mas em nenhum COD, desde o COD 4, a gente teve alterações na jogabilidade do jogo, ou seja, comandos novos, é, formas novas de jogar o game, e o Advanced Warfare vai ter isso devido a Exoskeleron Sulto, tá, Exoskeleron Sulto vai mudar a forma da qual a gente tá acostumado a jogar Call of Duty, com Exoskeleron Sulto a gente vai poder dar Double Jump, a gente vai poder dar Dash, tem o, as habilidades da Exoskeleron Sulto que vão mudar mais ainda o multiplayer, então, assim, o jogo tá claramente mais rápido e diferente dos outros CODs, então, essa é a segunda grande revolução de Call of Duty, porque ela é a primeira que realmente muda a jogabilidade do jogo, a jogabilidade que tanto deu certo e fez a franquia ser tão famosa e tão comprada, tão jogada como foi desde o COD 4, né, claro, o feeling do jogo tá ali, mas tem, é, movimentos, tem coisas novas, coisas que a gente nunca viu, é, a Activision deixar serem implementadas no COD, e isso tudo, é, me agrada, me agrada, realmente me agrada, é, uma coisa também que tem que ser deixada claro é que impressionantemente, eu até cheguei a twittar sobre isso algum dia aí, impressionantemente, eu ainda vejo gente falando que, que, que o COD não mudou, que, que o COD desse ano, que o pessoal não vai comprar o COD desse ano porque ele é a mesma coisa, uma coisa que, assim, é, como eu disse, tem que ser deixada clara é que o COD, ele não vai simplesmente mudar tudo, cara, é, é aquela velha história que eu nem gosto muito de repetir, mas que não deixa de ser verdade que time que tá ganhando não se mexe, e no caso do COD até se mexe sim, porque ele tá mexendo bastante, já é desde o MW3, como eu falei, de repente você é um jogador casual, um jogador que não tá acostumado a jogar o modo multiplayer, você olha pro MW3, pro Black Ops 2, pro Ghosts, você vê o mesmo jogo, mas quem joga o modo multiplayer, é, e é fã da franquia, sabe que tem diferença entre todos esses, tem mecânicas diferentes, só que até aí são mudanças que, como eu falei, só players que são acostumados, são fãs que jogam direto, que conseguem perceber, de repente o cara casual que joga multiplayer uma vez por ano, prefere jogar campanha e tal, não vai realmente notar muita diferença, o Adventure of Warfare é diferente, o cara que não joga o modo multiplayer, só joga campanha casualmente, joga multiplayer 5, 6 vezes por ano no máximo ali, olha pro Adventure of Warfare e sabe que o jogo tá diferente, então o cara chegar, olhar pro Adventure of Warfare e falar que é a mesma coisa, é brincadeira, né, o COD ele não vai mudar a forma que o personagem anda, tá ligado, o COD não vai mudar o feeling de você jogar COD, as armas com baixo recoil, sabe, morrer rápido, kill streaks e tudo mais, isso, isso tudo é um conjunto de coisas que fez o COD ser tão jogado, o multiplayer dele ser tão jogado como é hoje, entendeu, você pedir uma mudança maior do que o Adventure of Warfare tá fazendo, eu sinceramente não sei o que mais poderia ser mudado, né, como você chegar no Battlefield e falar pro Battlefield tirar os veículos do jogo, tirar a destruição do cenário, sabe, são características marcas da franquia que não vão ser retiradas, o mesmo vale pro COD, tem muitas coisas ali que não vão ser retiradas, apenas modificadas, evoluídas e tudo mais, como já vem sendo desde o MW3 como eu falei, e agora no Adventure of Warfare teve o seu ápice, né, de mudanças, então, me agradam todas essas mudanças, me agrada muito a ideia da Sledgehammer de seguir o padrão da Treyarch, vocês sabem que eu prefiro os jogos da Treyarch, sempre deixei isso claro, a Infinite Ward desde o MW3 pisa muito na bola com toda a comunidade, com os jogos que ela entrega, é, o Ghosts foi o maior fiasco disparado da franquia Call of Duty, e isso eu falo sem medo algum, e agora no Adventure of Warfare a gente vai ter muitas das mecânicas introduzidas no Black Ops 2 de volta, e algumas delas até evoluídas, como por exemplo, a minha preferida de todas, que é o Pic10, né, quando terminou o Black Ops 2, alguns de vocês devem ter assistido o meu vídeo do o que foi o Black Ops 2 todo ano no final, quando tá muito próximo do lançamento do novo COD, eu faço um vídeo pra falar o que foi o COD do ano, né, quando eu fiz o do Black Ops 2 lá eu destaquei que, na minha opinião, o Pic10 foi a melhor adição do Black Ops 2, né, assim como o sistema de Scorestreaks também me agradava bastante, ambos voltaram pro Adventure of Warfare, e ambos voltaram evoluídos, o Pic10 agora é Pic13, né, que envolve os Scorestreaks, e os Scorestreaks agora tem um sistema de upgrades que talvez seja a grande mudança de mecânica do Adventure of Warfare, né, você poder mudar os Scorestreaks, né, melhorar eles, né, no sistema de jogabilidade, como eu já falei, as mudanças são várias, a gente vai ter que reaprender a jogar Call of Duty, quem já sabe jogar, claro, vai ter muito mais facilidade, mas, é, no começo todo mundo vai tá aprendendo qual que é a melhor forma de utilizar os Double Jumps, o melhor momento, sabe, os dashes e tudo mais, então vai ser um momento interessante o lançamento do Adventure of Warfare, porque vai tá todo mundo numa novidade. Outra coisa que me agrada bastante é o jogo estar parecido com o Tyrant Fall, eu vou fazer um vídeo pra falar um pouco mais sobre toda essa comparação que tão fazendo com o Tyrant Fall e o que tem de gente falando que o jogo vai ser uma merda por causa disso, que é muito futurista, eu vou fazer um vídeo pra falar melhor sobre isso ainda, mas a ideia de ser parecido com o Tyrant Fall me agrada por quê? Porque eu joguei Tyrant Fall e gostei muito do Tyrant Fall, apesar do Tyrant Fall não ter, não sei, não ter a fórmula mágica ali que prende você, ou seja, ele é um jogo que acaba, infelizmente, não prendendo a sua atenção pra você jogar sempre, você quer jogar muito de vez em quando, é, o jogo em si é muito bom, nos momentos que você tá jogando você se diverte pra caramba, ele é um jogo legal demais, e acho que muito disso se deve justamente a sua jogabilidade muito fluida, muito rápida, né, que o Adventure of Warfare aparentemente vai ter também, não vai ser tão rápido quanto o Tyrant Fall, porque o Tyrant Fall além de Double Jumps e tudo mais, você tinha os pulos na parede e tudo mais, enfim, o Adventure of Warfare não vai chegar tanto, mas vai ser rápido, vai ser divertido e vai ser uma mudança da franquia COD, então me agrada sim tudo isso, me agrada a forma como a Sledgehammer tá abordando também a comunidade, ela parece estar bastante atenta pra tudo, é, o jogo tem sim brechas pra desbalanceamento, também vou fazer um vídeo sobre isso, mas isso não me preocupa desde que a Sledgehammer, é, atenda a comunidade o ano inteiro, né, preste atenção em tudo que tá sendo reportado, reclamado, e lance pets constantemente pra consertar isso, como por exemplo a Treyarch fazia no Black Ops 2, então, é, o jogo na minha opinião tem tudo pra dar certo, eu não acho que vai ser, por exemplo, pior do que o Ghosts, eu acho que isso é praticamente impossível, tá, é, se vai emplacar novamente, todo mundo vai gostar, são outros 500, é até improvável que isso aconteça, mas, é, se for um bom COD, se for um COD, é, divertido de se jogar, diferente, como aparentemente já vai ser mesmo por todas essas mudanças que eu já citei aqui, eu acho que, que tem tudo pra, pra Sledgehammer ter sucesso aí com o seu primeiro jogo, e daqui 3 anos lançar mais um, de repente aí, o Advance of Warfare 2, ou coisas do tipo. Então, a minha opinião até agora sobre o Advance of Warfare é positiva, eu gostei muito das mudanças, e felizmente também a maioria das pessoas que eu tenho visto nos comentários também gostaram, né, como eu falei, sempre tem um pessoal que resolve falar que o jogo vai ser uma merda, que não sei o que, sem nem ter jogado ainda, sem nem saber ao certo como é que funciona tudo, é, é, mas a maioria do pessoal que eu tenho visto nos comentários aí, tem gostado das mudanças, tem, tem se mostrado empolgado com tudo que a Sledgehammer tá preparando esse ano, e eu também tô, então, é, eu também tô, não tô falando que eu tô preparando, e sim que eu também tô empolgado. É, então é basicamente isso aí, espero que vocês tenham gostado, essa é a minha opinião até aqui sobre o multiplayer do Advance of Warfare, fiquem ligados no canal que vão sair mais vídeos opinativos e principalmente informativos, ok? E eu vou ficando por aqui, se você gostou, não esquece de deixar seu like se precisa ser o seu favorito, e é isso aí, então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais...